Amiga, tô chegando, tô chegando aquele dia pra gente pegar um cineminha, viu, sim? Vai, moleque, tô chegando agora, tô procurando aqui, moleque, ube. Tô chegando aqui, vai, tchau. Meu Jesus, eu bafiquinha toda, Jesus, que onique, ube, eu vou pegar, senhor. Meu Deus, quanto tempo nem dou reais num bolso, Deus. Ui, meu Jesus. Mofio! Olha, Mofio, que doutor reais pra tu me levar até ali na pista, meu acho. Aonde fica? Até ali na pista. Vê o Yane, conta a minha amiga, vai, eu tenho que tocar um beijinho. Vai, meu, bora. Envolvimento diferente, eu enfim não a vocês, a vocês. Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez. Esse hit é chiclete e na tua mente vai ficar. Sento, 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 sento e quico devagar. Sento, 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 sento e quico devagar. Sento, 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 sento e quico devagar. Não precisa invagerar, muito menos se focar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. Tu vai seitar, tu vai seitar, tu vai seitar devagar O nosso bonde é sininho, tu vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, aqui cai e rebolar 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 Aqui cai e rebolar, aqui cai e rebolar Aê, DG, escama só de peixe É bruxo Envolvimento diferente, eu enfino a vocês, a vocês Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez Esse hit é chiclete e na tua mente vai ficar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Não precisa invagerar, muito menos se empolgar Tu vai seitar, tu vai seitar, tu vai seitar devagar Tu vai seitar, tu vai seitar, tu vai seitar devagar O nosso bonde é sininho, tu vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, aqui cai e rebolar A descer, a subir, aqui cai e rebola E a EDGs como a sal de peixe É bruxo É bruxo